Estamos aqui nessa imensidão de estiracossauro, passeando, procurando algum grupo. A gente tá numa vida até que tranquila porque não escutei nenhum barulho de predadores aqui em volta, nem herbívoro pra falar a verdade, então a gente tá meio que sozinho por enquanto, né? Claro, por enquanto, a gente pode encontrar outros estiracossauros ou outros herbívoros também, tem uma grande chance. Eu tô precisando tomar água agora, vamos tomar uma aguinha aqui. Eu queria mesmo ir naquela ilha, só que tem um problema, o estiraco, ele é muito pesado, então tipo, a gente acaba gastando muita estamina e é capaz da gente nem chegar ali pro outro lado, afundar no meio do caminho, ou antes até do meio do caminho. Bom, vamos indo, continuar aqui, vou dar uma corridinha de leve agora, vambora. Por enquanto tá tudo tranquilo. Ai, 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 eu queria atravessar pro outro lado, mas pelo visto não vai rolar. Aqui o lago faz uma curvatura, impedindo a gente de seguir adiante. E agora, eu criei reto aqui, será que eu vou ter que fazer toda essa volta? Nossa senhora! E opa, ó, tem outro estiraco ali, ó. Mandar amizade. Beleza, amigo, aqui. Opa! Me ameaçou, velho, me ameaçou. Vamos dar a volta. Pronto, dei a volta aqui. O cara me ameaçou, velho. Cadê outro estiraco? Eu acho que ele tá aqui, ó. E aí estiraco? Amigo, cara, tranquilo? Tranquilidade. Aí, mandou amizade. Pronto, amizade também. Por que que ele espino ali me ameaçou? Qual é que é? Tá bom, né? Tudo bem, eu queria atravessar pro outro lado, mas eu acho que eu vou ficar com esses estiraco aqui. Tranquilo. Até vou dar uma olhada agora na quantidade de jogadores que tem aqui. Deixa eu ver. Por enquanto a gente tá sozinho, né? Mas tem uma galera aqui, pelo visto. Ó, muito bom. Ok, dá pra gente... Dá pra gente achar alguma coisa. Tem probabilidade de achar mais estiracossauros. Excelente! Como o meu objetivo era ir pra lá, a fim de encontrar alguma coisa, hein? Já que a gente já encontrou os estiracos, não tem por que a gente, né, sair correndo por aí agora. A menos que ele fique muito tempo aqui, porque eu não quero ficar aqui, na verdade. Espero que ele migre. E eu também não quero deixar ele sozinho com esse espino. Bom, vamos comer aqui porque eu tô precisando. O espinossauro foi embora? Ah, não, tá lá ainda. Deitadão ali. Se levantou agora, só porque eu falei. Esse espino aqui tá se aproximando de maneira suspeita. O outro estiraco tá vindo aqui. Tá esquisito, hein? Não queremos agressividade. O outro ali mandou uma... Ah, tá indo pro meio ali agora. Beleza, isso, vai embora. Pode ir embora, eu vou ameaçar ele. Beleza. Tranquilo. Vamos seguir aqui, vem estiraco. Venha comigo. Vamos explorar essa redondeza. Por favor, me acompanhe. Agora que esse espino foi embora, barra limpa pra gente. A gente poderia até ficar por aqui, né, de repente. Mas não. Quero migrar. Vamos, monstros. Olha só aqui o que que encontramos. Outro estiraco-sauro. Azulzão. Ó, que bonito. Muito legal. Perfeito. Vambora. Ele veio de lá, ó. Então, isso significa que talvez não tenha nada pra lá. Será que a gente começa a ir pro meio da ilha? Ao invés de ficar, tipo, ao redor deste lagão? Pode ser. Pelo menos agora a nossa manada está sendo formada. Perfeito. Vou tomar uma aguinha aqui de leves, porque eu tô precisando. Muito bom. E aí, pessoal, o que que a gente faz? Vamos voltar? Acho que dá pra voltar, então. Já tá descansando ali. Beleza, né? Vamos descansar. Seis horas e meia depois. Olha só quem acabamos de encontrar aqui. Mais um grupo de estiracossauro. Muito bom. Dá um grito aqui. Caraca, a gente andou por muito tempo. Sério. Muito tempo até encontrar. Tem até um galimimos aqui junto. E aí? Nosso grupo está muito maior agora. Muito mais poderoso do que anteriormente. Infelizmente, a gente teve que se afastar um pouquinho do lago, como eu pensei. Porque, né, tava difícil também de encontrar alguma coisa. Mas agora a gente conseguiu formar aqui a nossa família. Perfeito. Vamos comer aqui, se alimentar. Eu não sei o que que vão decidir. Se a gente vai continuar migrando. Se a gente vai ficar por aqui. Se a gente vai proteger algum território. Não sei. A gente tinha encontrado aquele espino também anteriormente. Mas ele ficou naquele lagão mesmo. E eu acho que vai ficar de noite. Desgraça! Vamos chegar aqui e deitar. Pronto. Mandar até um grunido. Pra galerinha. O que foi, pessoal? Fiquem tranquilos aí. Peraí, deixa eu mandar um grunido. Porque deitado não tem como. Agora sim. O nosso grupo decidiu se mobilizar agora, então. Eu não sei exatamente pra onde o líder está indo. Eu era o líder e passei a liderança pro outro agora. Na verdade, fui tomado a força agora. Eu tô chorando. Opa! Ah, tem um riozinho aqui. Perfeito. Um riozinho que faz ligação àquele grande lago. Opa! Peraí, 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 peraí. Aqui na frente que tem um lago. Esse já é mini. Já é menor. Aquele outro parece o oceano até. Vamos indo na cautela, observando ao redor. Vendo se tem algum perigo aqui. Como espinossauros, por exemplo. Eu vou andando mais pra frente, averiguar. Tá, tem a cachoeira ali. Onde o nosso querido Estrutiumimos deitou. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver. Vou entrar na água até. Só pra dar uma olhadinha. Vamos ver. Tá, não tem nem peixe. Ah, não, tem peixe sim nessa água. Ok. Opa, volta, 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 volta. Ai, ai, ai. Aqui já tô cansado. Beleza. Caraca, velho. Qual eu afundei aqui? Foi por pouco. Vamos deitar. Ó, tá andando no grito. Tem alguma coisa ali? Eita, que que... Ó, que que é isso na água? Ô, louco, velho. Alienígena? Tá invisível ali na água, o que é aquilo? Peraí, peraí, peraí. A manada tá andando. Ai, ai, ai. Vamos deitar ou ficar aqui? O que que vocês acham? Olha, a água veio nisso. Caraca, que esquisito. Deu medo agora. Deu medo. Vamos indo. Vamos seguir o líder aqui. Ali, ó. Tô vendo. Ih, rapaz, que é aquilo? Nossa, tem um bicho gigante aqui na frente. Ô, é um espinossauro? Ah, não. É um sucumimo. Olha só, um sucumimo acabou caindo daqui da montanha. Ou ele foi encurralado e teve que lutar até o falecimento. Olha aqui. Vou ameaçar ele. Aí, pronto. Deu uma ameaçadinha de leve. Deu até cabeçada. Tô nervoso aqui. Nervosismo, a flor da pele. Ok, pelo menos a gente sabe que o único predador que tinha aqui no laguinho acabou falecendo por causas naturais. Ou não sei também. Não sei o que aconteceu. Deixa aí nos comentários o que que vocês acham que aconteceu. Ele caiu? Ele lutou ali porque ficou encurralado? Quero saber a opinião da galera. Agora eu sou o líder? Aqui é fluxo, galera. Um é o líder, depois o outro. Aí vai indo. Mais tarde. Encontramos aqui mais um membro para o nosso time. Aqui na frente também tem mais alguns. E bom, pessoal. Infelizmente, acabou ficando de noite. Então, tipo, isso tá dificuldando um pouco a nossa vida aqui, enxergar alguma coisa. Ah, tem mais um ali, ó. Ah, tem uma coisa que eu vou contar pra vocês. Tinha o Estrutil Mimos que estava com a gente, correto? Então, aquele Estrutil Mimos faleceu e virou esse estiraco agora. Todo mundo aqui reunido. Olha a galera desse estiraco que tem aqui com a gente. Muita gente mesmo. Ele renasceu aqui como um estiracossauro. Vamos embora. Segue em marcha. Agora nem aquele espino ia conseguir peitar a gente, na Morovski. Vamos embora. Liderando aqui o grupão. Vamos! Ih, rapaz. Dois espinossauros aqui. Ih, eu acho que estão vindo a nossa direção. Não sei. O cara estava aqui na água. O cara está vindo, velho, na moral. Será que ele está aqui? Vou ameaçar. Não sei se eles vão querer peitar esse grupo gigante desse estiraco. Estão ali, ó. Um está vindo. Ataque noturno dos espinossauros? Será? Olha o cara vindo aqui, velho. Olha ali. Olha a manadinha que está se afastando. E aí, rapaz. Toma. Acertei. Dei só uma pancada ali no espino. Olha o espino aqui, velho. Olha o espino aqui. Toma. Toma. Acertei. Estou batendo nele. Isso aí. Bate nele. Boa. Muito bom. Muito bom. Batalha noturna agora. Aí, acertou. Aí, ó. Isso aí. Vai para lá. O cara está bravo, velho. Ficou bravo. Ô, louco. Está indo para cima o azulzinho ali. Boa, azulzinho. Isso aí. Dá nele. Vou acertar também. Vem com licença. Toma. Ai, ai. Errou. Ainda bem que errou. Vai pegar. Corre, galera. Cuidado aí. Nossa, o espino é atrás de mim. Não acertei. Cara, começou a batalha noturna aqui. Aí. Joguei o cara longe. Joguei o espino. Errou. Ih, essa mordida passou. Errou, meu amigão. Errou. Olha ele ali, ó. Aí, ó. Toma. Acertei. Aí, estou colado nele. Toma mais uma cabeçada. Está uma batalha louca aqui, velho. Olha os espinos tudo correndo. Ó, botou para correr ali. Nossa, acertaram uma legal. Toma, meia vez. Toma. Pegou bem no espino, velho. Olha o bicho vindo. Aí. Errou. Ele errou. Nossa. Não, socorro. Aí, bom. Acertaram ele. Aí, ó. Chamei a atenção. Nossa, tomei uma mordida, velho. Tomei uma mordida para, né. Caraca, essa mordida que o cara me deu foi louca. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Toma. Acertei. Ah, não. Ah, prendi o cara aqui, velho. Toma. Ele me prendeu? Socorro. Estou preso, velho. Aí, beleza. O cara que estava preso. Vou tomar mais uma naquele espino. Eu achei que a gente ia se afastar dele, mas não. Ai, ai. Calma. Aí. Aí, acertei. Nossa, tomei mais uma. Nossa, estou muito machucado. Vou recuar. Vou recuar. Socorro. Vambora. Vou vazar daqui. Ah, estou muito ferido. O bom é que eu me afastei já e todo mundo, pelo que parece, ele também está correndo. Ó, estão se afastando do espinal. Bom, galera. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Agora eu vou sair daqui. Eu não pretendo ficar. Até porque os espinossauros estão bem agressivos. Nosso grupo também está correndo aqui. Se dissiparam, no caso. Alguns estão se reunindo ainda. O pessoal ali embaixo, eu acho que está lutando ou está fugindo. Não sei. Ó, um perdeu a vida ali. Eu acho que estou lutando. Mas... Ih, rapaz. Morreu. Ih, o cara morreu ali. Ih, o outro morreu também. Ih, já era agora. Vambora. Não tem mais o que fazer. Vou vazar. Vem, pequeno. Vamos junto. Nossa, galera. Que triste. Mas bom. É isso, então. Valeu a todos. E tchau. A gente vai ficando por aqui. Parece que a gente vai conseguir derrotar o cara aqui, ó. Ele está bem ferido. Toma. Aí, acertei. Ele está muito machucado, na moral. Ó, ele está muito machucado. Eu acho que a gente vai conseguir. Não, ele tentou me acertar uma mordida. Agora é sinistra. Toma. Acertei. Aí, derrubei. Toma. Aê. Derrotamos aqui o espinossauro. Pelo menos um deles. Vamos voltar. Eu achei que o pessoal tinha falecido, mas não. Na verdade, só sumiu mesmo o nomezinho. Mas eles estão vivos. Olha só que maravilha. Aí, eu voltei aqui para ajudar. Claro, né? A gente não pode deixar os caras para trás. Não podemos abandoná-los. Será que eles conseguiram derrotar aqui o espino? Deixa eu ver. Ué, pelo menos parece que sim. O espino não está aqui. Esse cara está bem machucado, velho. Olha isso. Muito machucado. A batalha durou a noite toda. E temos sobreviventes até. Olha só. Maravilha, galera. Muito bom. Agora sim. Valeu a todos e fui. Maravilha, galera. Maravilha, вас Afinó. Transcrição e Legendas Pedro Negri